Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 8 de Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio fizemos aqui uma farm com dois spawners, tivemos uma sorte tremenda e a que a mais sorte ainda seria com outro spawner que está ali e mais dois de aranhas, mas infelizmente está muito longe. E bem, hoje será o episódio onde eu ia decorar aqui a nossa farm e o tema que eu tenho em mente é de laboratório mas para isso eu tinha que cavar aqui bastante, porque eu quero que isto aqui seja um espaço bastante aberto e eu já tenho aqui ferramentas muito boas, com eficácia 5, inquebrável, etc, etc. Mas o que vinha agora a calhar seria mesmo um beacon. Portanto, hoje vamos a Nether e vamos matar o esqueleto Twitter e tentar conseguir umas caveiras. Eu também já reparei que no último episódio eu esqueci-me de pôr o remando nestas piquertas de fortuna que é algo que eu também vou ter que fazer agora, mas de resto estou aqui super bem equipado. Bem, também já está na altura de eu fazer um baú doente, eu já tenho bastantes ítems preciosos e eu quero guardá-los num sítio um bocadinho mais seguro, para que eu não tenha que andar sempre com eles. Então vamos apanhar aqui um pouco de obsidian. Ok, de volta aqui a casa. E eu não vos mostrei isto aqui, mas já há alguns dias atrás, já há uns belos dias logo quando comecei o mundo, eu tive a fazer uma pequena sessão de pesca e consegui estes ítems aqui e eu não me lembrava que tinha conseguido um inquebrável trash. Então vou utilizá-lo para colocar aqui nesta picareta de fortuna, justamente com o remando e já fico aqui com picaretas bastante boas. Portanto, a primeira picareta a levar aqui o remando vai ser esta aqui. Aqui por 3 níveis, excelente. E depois a equiparável 3 remandos aqui neste livrinho e vai para esta picareta. Eu também tenho aqui estes 4 ovos de tartaruga que eu consegui no outro dia quando fui explorar e eu quero ter umas tartarugazinhas aqui neste mundo. Então eu quero que elas nasçam aqui. Eu vou colocar aqui os ovos e vou ter que pôr aqui uma proteção para que os zombies não venham tacar aqui os ovos. Ok, agora sim. Agora sim temos aqui 4 ovinhos a chocar. Agora eu quero fazer aqui umas poçõezinhas. Eu normalmente não mexo muito com poçõezinhas durante os mundos. Não é algo que eu costumo usar. Mas eu como quero ir lá do Nether e como eu já vos disse, aquilo Nether provavelmente vai ser para apagar. Eu não quero estar a fazer lá nenhuma plataforma, nenhuma farm porque aquilo provavelmente depois vai ser tudo apagado. Então eu quero que aquilo seja rápido e eficiente. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui algumas poções de força para que eu aqui com a minha afiação 4 seja só uma palada para matar os esqueletos. E também vou levar umas poções de velocidade para que eu consiga andar bem rápido. Mas antes disso vamos fazer então aqui os baús do End. Um vai ficar aqui pela nossa casa. Pode ficar aqui e o outro vai ficar no nosso inventário. E eu vou já guardar aqui estas coisinhas que eu não vou precisar agora para esta excursão. Bem, acho que já tenho aqui as poções necessárias. Tenho aqui bastantes poções de força e também poções de velocidade. Eu acho que isto aqui já me vai dar uma grande vantagem. Agora vou pegar aqui em alguns blocos porque provavelmente vou precisar de alguns. e ir até lá. Acabei de me lembrar que também posso fazer pessoas contra o fogo. Eu acho que faz todo o sentido. E eu tenho aqui algumas bolas de slime que eu apanhei ali no pântano. Mas já se tenho aqui um pod de blaze. Não tenho mais nada. Coitadinho do nosso aldeão. Aqui estamos nós. A última vez que eu estive aqui isto não correu muito bem. Olha ali fortaleza. Olha lá. Já estás aqui. Bem, agora que eu estou a ver que isto aqui vai ser mais complicado do que eu estou à espera. Porque, apesar de ter um rio de lava em baixo, isto aqui tem bastante ilhas. E vão estar a nascer muitos pobs aqui nesta SolSand. Principalmente estes gastos que eles não param a nascer aqui neste bioma. É algo impressionante. Não param, vejam só. É muitos. Bom, só vai. Só vai. Bora. Não. Estava ali uma cabeça. Na primeira vez. Não. Como é que é possível? Que bom. Não. Yes. Finalmente. É por isso que eu ando aqui para o bonito. Deve ter sido o final agora. Yes. Segunda. Yes. Sim! última caveira eu sei que vai ser agora tá cá não é isto eu tenho mão eu sei que vai ser agora tenho cá venha caveira e s eu sabia bem já tem aqui as caveiras necessárias sexta aqui para mais uma seria também vou não não vou queixar eu tenho então aqui oito caveiras oito crâneos e eu tenho lá em casa portanto já dá nove crâneos já dá para três quitas ou seja três beacons o que é excelente agora vamos pôr daqui para fora e e só para vocês terem uma noção eu tive aqui uma hora e quatro minutos e vocês viram a quantidade de gastos que eu matei eu não faço ideia eu quero ver aqui antes deste momento eu tinha só matado meia dúzia deles e vejam só eu eu matei quase 90 gastos 90 gastos numa hora meu como é que é possível deixa eu ver quantos esqueletos que terei que eu matei eu também não tinha matado muitos antes matei 160 pronto mais ou menos 150 este bioma aqui tá cheio de gastos é bem complicado estar aqui a formar mas como temos este equipamento bom e as pessoas também ajuda bastante conseguimos sobreviver eu acho nunca fico com menos de seis corações este equipamento realmente tá tá mesmo muito bom e eles não param aqui os gastos é uma coisa impressionante bem meus amigos como um como um veterano aqui do minecraft como alguém que já joga isto aqui há muito tempo é o que eu vos digo quando vocês têm um mapa de single player ou multiplayer ou seja lá o que for e vocês jogam a snap shots façam sempre backups backups sem fim joga um bocadinho faça backup porque estava aqui gravar a próxima cena que vocês iam ver eu estava à espera que as tartarugas nascesse entretanto eu e sulama portanto estava aqui o aldeão e eu fui ver se viu o aldeão mas não viu por lado nenhum e foi então que eu reparei que eu tinha dois minecrafts abertos e os dois estavam abertos no meu mundo ou seja eu vi que não estava o aldeão eu sido muito quando eu volto a entrar eu deparo-me com isto vejam só basicamente eu estava aberto no mesmo mapa em dois minecrafts diferentes abertos em dois launchers diferentes e muito basicamente deu a geneira o meu mundo ficou completamente arruinado aqui este chanque ficaram todas bugadas misturaram-se umas com as outras vejam só nasceu aqui um lago do nada não o que que era o lago não era não faço a mínima ideia deixa eu ver aqui para cima vocês também que eu tenho aqui os ítems a minha sorte é que eu tinha feito um backup mesmo antes de ser do neve nossa gente teve que viajar para aqui outra vez mas tinha tudo certinho para aqui por causa de cá de aqui de vila lá que a minha floresta de bambu ficou tudo despedaçado completamente arruinado vejam só tenham muito cuidado com os vossos muitos não vocês é assim que fica sem muitos olha aqui a minha farm de trigo ela estava ali ao fundo parte do bambu lembram-se agora vem parar aqui bem estou aqui em modo espectador e vejam só o mal que este fez o meu mundo ficou completamente arruinado isto aqui mistura os chanques todas vejam só ao pé da minha árvore vem parar um bocado da vila como é que isto aqui é possível ficou tudo arruinado tudo o que é aqui as chanques do spawn ficou tudo trocado olha só onde é que vai parar a igreja a igreja vai parar aqui portanto como eu digo tenham muito cuidado façam cópias do vosso mundo porque um simples erro como eu como eu fiz agora onde eu entrei no jogo sem querer duas vezes estragou-me completamente o mapa vejam só que a vila toda dividida bem o aviso foi dado e felizmente tem aqui o meu mundo são e salvo e bem tenho aqui oito de crânios mais um da nova dá para três hitters ainda não vamos lutar com eles hoje eu agora quero ir ao nether outra vez vai ser um episódio do nether eu quero ir ao nether e quero experimentar agora que eu tenho aqui uma picareta de netherite com eficiência 5 com remente com tudo ela tá aqui perfeita eu quero experimentar a fazer uma mineração e quero fazer uma espécie de um teste numa hora eu quero ver quanto a netherite é que eu consigo agora que eu consigo cavar bastante pressa lá netherrack eu preciso só um pouco de comida que eu tô tô muito fracinho em termos de comida ok estou aqui nesta pequena mina de netherite agora vou estar aqui uma horinha a cavar e quero ver quanto a netherite é que eu consigo descobrir eu estou aqui na camada 15 que supostamente é a camada onde podemos encontrar a maior parte de netherite olha agora dois já tá aqui dois não quero acreditar só vamos só vamos e bem meus amigos passou-se aqui uma hora e digo-vos foi uma hora muito produtiva tive parar a meio porque as minhas picaretas ficaram completamente gastas tive que repará-las e vocês estão vendo que eu consegui aqui algum quartzo bastante quartzo até mas também consegui muita netherite mesmo muita e não sei se vocês estão reparar bem mas onde tá aqui uma tocha está indicar onde eu tenho netherite e você está ver cá bastantes tochas aqui por causa está uma tocha indica 2 e aqui está uma tocha indica 3 eu tive muita sorte em algumas partes outras partes nem tanto eu acabei aqui bastantes lugares onde não sabia né nenhuma netherite mas foi mesmo muito produtivo eu vou então apanhar aqui e vamos fazer as contas e quando é dia vocês vão logo à vida eu estou aqui de volta e vejam só 42 detritos ancestrais muito bom muito bom uma horinha enquanto vi os videozinhos estive aqui a entretido a minar e como agora tenho aquela farm de experiência e que remete nas ferramentas é no estante que eu hoje tenho de novo novas vou conseguir ter as minhas ferramentas de armadura muito melhores depois deste upgrade hahaha finalmente nasceram as tartarugas eu tive aqui um belo bocadinho à espera que elas nascessem e entretanto fui buscar os meus casinhos já estavam aqui comigo já estavam aqui a proteger porque entretanto podia vir os phantoms e eu tinha medo mas 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 eu tinha aqui mais que eu tinha aqui mais que 4 cães e então eu só presumo uma coisa vamos ver vamos ver o que é que se passa aqui neste lado do nether olá senhores coelhos vocês não eram vocês não eram supostos estar aqui neste lado do portal eu sei que vocês gostam de mim eu também gosto muito de vocês obrigado por demonstrarem o vosso amor é mostrar aqui os corações mas bem pessoal vamos ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado próximo episódio já sabe próximo episódio vai haver uma dança do híter ou do híter vamos ver se vai ser os três mas não sei não sei não sei se eu vou conseguir derrotar sozinho se calhar vou precisar de uma ajuda é mas é isso vamos ficar por aqui eu não costumo pedir mas vocês gostaram do episódio por favor deixem um like deixem um comentário e inscrevam se não estão inscritos mas é isso vou ficar por aqui tchau